Ai! Hummmmmmmmm Nganchum 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 Aé f*** nè! Baguetto nganchum ae f*** baguetto Oi! 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 Nganchum lukó! Hmmmmmm Nganchum lukó! Nganchum alé! avê papá! Ae f*** nê p*** Poder morrer... Hummm Essa é, essa é Ela é o hál印 Ela é a malha PDR Aura ao lado Ai de lá Parece Está baixí Bele que bom! Vou, 있는데 que quer você não desculpeza de dizer você! Boa! 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 Boaar! Isso tudo vem? Colololololololololo! Algum! Alton! Vamos atrás para montre o que a seu empapho! O que é?! Você deve estar em frente ao Lago? Lago Kenyan, como o Lago está na cena! Lago Kenyan, que o Lago está na cena! O que o Lago está na cena? O Lago está na cena do Lago? Nem, eu tenho uma operação... Mas eu fiz o Lago Kenyan mal acrampe, porque o Lago começou! OK! Quando a operação... Ele está na cena do Lago Kenyan... Ele está na cena do Lago Kenyan? Mas o que está? O Lago Kenyan ele está nazewa e isso. E a minha força ali, alô lutar é para você que vai ficar colocado Estas pegaram fazendo uma pergunta de forma, que é assim mesmo a você vai ficar colocado está no cutie mas aqui구나 e deve ser unclear ok mas aoixo de pessoas poderes mas para ir à casa E a minha força eu tive uma força Eu vou fazer isso Eu falo eu queria dar risco Eu quero triste Eu sou direttore do Altebi Eles direttore do alho Mas eu sou direttore do alho Gansom do Altebi Desse dedica para tudo o Altebi Gariconi dizendo que se vai pedir sotaque todo o Altebi O que você nos faz? Gansom do Altebi Gariconi Gansom do Altebi Vale Gariconi Eu não vou adorá Eu vou adorá mas porque ele me diz falar muito forte Gariconi fazia o Altebi Eu é esse o Altebi Você é da Altebi Gansom do Altebi Eu sou que você pode fazer toda a comida e tudo gratis Eu sou que você pode fazer toda a comida porque você pode fazer todo o corpo Estirei ainda assim Eu sou o ministro Ele está Mas faça Fave Não faça Não faça Não faça são vocês deles ha 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 a sissão de michael mary a sissão de michael mary ela quer dizer que tem no mundo acu é da clare eu a sissão de michael mary Já tô goshando minha 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 ! Já tô Tony. Eu vou te chamar uma chaaça assim tudo no meu ravo que eu já pude por aqui. Eu vou te chamar uma filho velho. Eu vou para isso agora, aqui eu voui. Eu vou te chamar de tronco. Cê faz com? Eu vou te chamar Soa a de Talk driver Lognite, tá? Oh-oh, oh-oh... Garsso Michel Matelé! Michel Matelé! Vai carreg다�ản-me numéros! That's it! 距離 quando elaока! Deve ver quando elaima, ela morve... Garso Michel ha père! Garsso Michel Matelé! Michel Matelé! Minha balde na na tampa! Garsso Michel Matelé... Or fez minha malade! Garsso! Garçom Michel Mateli, com a bagaça, não se preocupe o meu besta em mim. Garçom Michel Mateli, para fazer minha malade. Michel Mateli, para fazer malade? Minha grande malade. Minha grande malade. Minha grande malade que eu pedi-me. Minha grande malade que eu pedi-me... Qual é o coco beli? Garçom Michel Mateli! Garçom Michel Mateli! Michel Mateli. Ah, garçom, tem problema? Ui, você conhece? Pessoxion. Deixa eu falar aqui. A madame me consola. Oh Sofia... A madame me consola. A madame Michel Mateli. eu já estou a ver o fio mas também tem a dele um padrão me tem a dele um sou fia matelí lá prossemos lá consulir a consulir consulir no 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 Vamos lá. development, daqui, daqui, daqui! Vamos lá. Oi olha, eu estou de barulho, Ucán ? Sim, não meuอ Blaze! Eu estou lá? Eu estou lá praia praia! Você precisa ser o jogador? Eu vou te fazer simigung. O ano! O icono! Não, não é isso que... Não, não é isso que você... Passa o maletro aqui... Hein? Passa o Daniel Daniel Barnard... Barnard Daniel... Ah! Ele é um fã... Não, não é isso que você... Fiquei, vou... Não, não é isso que o Daniel Daniel... Não tem uma coisa que ele não vai parar para o trafic, zame, para o kidnapping... Oh, não é isso que você não vai parar aqui... Oh, não é isso que eu não vou parar aqui... Eu vou estar inspecrito comissário de agência polícia... Oh, não é isso que eu não vou parar aqui... Une coisa que você tem e informou... Vocês passam isso com você? Não faça pressão da caras aanicks de agência decidir... Oi? Oh, otre, o... Mais eu vou fazer... Eu vou fazer aqui... Eu vou fazer aqui, gente... Eu vou fazer aqui, gente... Des presidentes apég� estimate isso... Eu vou fazer aqui! Eu vou fazer ali, gente... Tu Milliu... Eu posso fazer aqui... Eu estou me filmando-se... Muito milito? Ai, eu tô militares... Eu tenho filhaю militares e da polista... Eu vou fazer aqui... Eu vou fazer aqui umaикимерoutena... I Gall przygot de agência... Eu vou fazer aqui... eei ou foi arrange a men réal dessa máquina rápido projectillo Fãs fãs file calming Forstas videoc stuck em paquete-alga na bolsa nas bolhas d này Por fazer Holha es macos O quê porque isso assista Como você assista? Olha ondeET Mes Penos Espanholisse paraические Na minha casa Na maison de transferência Óno No location Location Gasson Manlet Ou papa Opaquete Gasson Ramo Gasson de Jeramo Non mil ramo Non mil ramo Gasson Ramo Gasson de Jeramo Fou foute veye Non mil ramo Veye que o drop mit piou Non mil ramo Pede pose Pede mou apkado on ling vre Mou egon on eki tou pria E tou pri ba youtel la Ki gen lokasyon Mem badi La dan non me Kom li tou pria Wazam Zoulan Gasson manlet Gé mi komissère polis Mi m'inspecteur polis M'implike ne bagay sa eu Komissère ak inspecteur polis Implike ne koze Toute an de koze Don Don L'antan de moun ki en uniform la polis Afe kidnaping yon Bagay sa akoun soti la Gasson manlet Oui papa Mais se ooo Gasson nan tout bagay wii Il nan tout koze Pendant Gasson an soti la Gasson Il nan tel nan gang Il nan kidnaping Eh 25 kidnaping yon fè wii Eh Oh Eh Mi polisye ki akoun pa el Mi moun alis Oh oh Toute m'implike wii 25 kidnaping yon fè wii Gasson mi fò fò Gasson Jounal lise implike tou Oh oh Gasson Gasson Ok En pile mi jaspo a En pile mi avocat En pile mi jaspo a En pile mi avocat En pile mi avocat En pile mi avocat En pile mi jaspo a Non confo loo avec Gasson En pile jaspo a En pile avocat Ne cocombrette Et en pile mi avocat N' é bem no salto ou bem ali? baguete Gassum, baguete ai Gassum, ai Gassum Gassum manete? sim papa frela, frela ministro Dominique Dupuis ministro Dominique Dupuis président Dominicien, est-ce que tu n'en as? Dominique Dupuis, sarkolyn et moi comprens qu'on a monté depuis la république dominicaine et moi comprens qu'on a monté depuis la république dominicaine pour nous préparer mon diner Para preparar o diner para? Mas ele vai fazer o bavisse Ou não vai comer? Ele vai comer? Ok Não tem que não vamos em mimar Não tem que não tem, não tem não tem Mme Dominique Dubuí Mme Dominique Dubuí Mme Dominique Dubuí E o complô do serviço secret dominicano E o complô do serviço secret dominicano? E o que lá dentro? E o diner para ele ficar em mimar E o diner para ele ficar em mimar Lourive Corre Papai mima Lourive papai lame Corre Anga Stamon Mi manje Pa manje tout Corre Fê kom si wap bremid lo ou pa bremid lo Corona Fê kom si wap bremid lo ou pa bremid lo Ou pa mi manje ni mi bremid lo Pa mi manje Oi Get koupe baguette baguette Panasixijan Ohio Mexico Co Koupe baguette baguette Koupe baguette Poussez garçon poussez On a dit que tijan a l'imbalé OUI Hum Moi OUI 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 OC OUI Olha só! Você sabe assim, o company? Você sabe assim. Você sabe, as gala. Você sabe assim, o company? Você sabe assim. Aqui você sabe assim... Você sabe assim... Você sabe assim algo assim. Você sabe assim? Ai eu, não estamos? هذا que ia, masoso mesmo. Olho, olho, olhe! Olho, olho, olho! Se já quý inertia. o bairro você combina seu tem aí eu eu B請 Anda B Mariconi a movido a Sun average E bem, após a marche Sim, você disse o seu carro Torararararia Lauraente Franz Lauraente Miqueira Na questão doresso Nossa questão do Miqueira Mob kapim Ioente Seu bronze Enquと O meu pai é chão, o meu pai é chão, o meu pai é chão NOS MUCHO O meu pai é chão a chegado por um pouco mais pesado É sim Na ae chão a chegado por um pouco mais ainda não é 5 Ai você cãnha, não é 1, alho, alho NOS SET MALFECTA SET MALFECTA SET MALFECTA Kimeime Kimeime Hehehe Gatso mouco Jépalei Typalei Tisho Você já não vai fazer sua pessoa no ônibus! Bom diabo! Porque você já vai ter meu disposição! Mas você já está no CPT que faz... que vai pagar, me escreveu para fazer minha mágia no meu negócio, mas eu não consigo. Ok, você já está no CPT que vai fazer a mágia do seu negócio? Você já está no CPT! Qual é a mágia, pessoal? Qual é a mágia? 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 Eu faço um golpe de feira a banho aqui Me fiz uma banho aqui Isso cada que você está achando um golpe de feira Você está achando um golpe de feira Como se todos os pôridos? Você está achando um golpe de feira de sete para vir o porto presse com você Mas eu fiz uma banho aqui itiçam para fazer fazer uma imaginação que está o alberto? Malfeira, você está des City da porto presse para fazercheira a maniça Então essa a alberto? Isso é o alberto? No namaste não, não valeu! O que é que você faz agora?! Assá minha cara me faz agora! A garçã! A garçã, se fornece a garçã. Se fornece a garçã. Você pode falar de 1 time de malha, 1 time de malha. Ei! Se fornece a garçã. Se fornece a garçã. 1 time de malha, 1 time de malha. Pelo��ou sua! É isso, pagueou sua BALANCE! Diga, vai vai, vale, vale! A gente pode colocar o marido aqui, para colocar o marido aqui, ele pode welmar pensar nele. Os gente, a gente vai alabar para assumir a determinação. A gente pode ter acolistado? Ok. Gente não é mauvaise! Pelo menos, lágrimas. Gente não é mauvaise, não há mais não há Washington. quem está falando do brasil E pois isso? Viu? Você põe para a causa de nós? E pois isso? E pois isso? Sim! Eu mesmo, a pessoa que conseguissem de mim precovales, você conecta com a mãocavante e uma planta de munições. Oh! Calma! A pessoa que conseguissem de mim precovales e uma planta de munições lá em Haiti, me dá como a causa. Min blanjevete mauve, min blanjevete, andan min blanjevete, min repiplique, min bomocrate, min min reunião, avek gasson, min gari. Mauve, koukon gasson. Ok. Poukisar, poukisar, poukisar. Min gasson, apdenose. Yo ba li ba li bagay, yo ba li ba li bagay. Eh, men mi moun ki na mi reunyo, miblike, avek moun ki morbo, mi mi misho. Men moun ki na reunyo, yo implike, yo na koukon bwetak moun ki lotbo os etas unii, cap von zam, cap von zam, blanjevete. Avek minition haiti. Poukisar, poukisar. Poukisar, poukisar, poukisar. Yo, yo ba li bagay, yo. Venmi mi senate amerike, venmi mi kombo emal komeman, kombo emal komeman. Eh, eh, senate amerike, congressman. Mi deputé. Deputé. Mamerike. Amerike. Mi kosozo nan dan me ta zini. Go sabrakho se ta zini. Cap van mi, zam, mi 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 sho. Venon von zam at munichon. Poukisar, poukisar. Poukisar. Poukisar, poukisar. Poukisar. Poukisar, poukisar. Poukisar. tem que ir lá. E-e-e-e-e-e? Dá um, né, cá? Déjá! E-e-e-e-e-e-e? Amre? 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 Amre! É! Nós temos aqui. Estamos aqui. Se que o que eu tinha sido campos de situação, vai ser um estados da educação para os deputados do Estado? É que se deixa aqui, quem está aqui? Não, não é, não é, não é bom? Você pode chamar de Zou Tijão? Parle-se com o mundo não é, olha o que é o povo? Ei! O mundo não é! He heeeeeeeeeeeeeeeeeee! O mundo não é? Tijão, não é que você não é que você? Você sabe que você é agilado, sim! Eu já creio, eu já creio, eu já fiz o que você faz! Aiiii! Aiiiii... Tijão, você pode expiá-lo mesmo para o Zou Peião! Isso não diz, isso não diz! Tijão, não é que você não é que você não é que você, hein? Tijão! Moreira é o nosso baleria... Você! Você me diz que o O quão você descanes are ca ≤! Você... Você me diz que o que o ita ca em terra... ... na me fêmea! Você me manda que ca em terra, na me fêmea! E ele vem aqui na sua morte Depois que elaualmente Pela minha susurra... Pela minha Ele vem Hell Há pouco dela Não, domínissa! Boa, pabale, opala! Boa, sss! Boa, pabale, quatre vezes. Boa, h China! Boa, os soldados ninguémagre você flighta Boa, dois contreої, tendem esmerd slam Por Praise. Ok. Boa, bimba 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 kho Their sonho reflecting Uhum Boa, umhum Boa, umhum Boa,ふimba Bimba Bimba's Boa, o arrosou Você deu melhor Ou piquei Aqui está Boa. x és que quella derrota at Faujuda ab做 sois como vi que é Cymde com tanta力idade com tanta力idade com tanta力idade com tanta力idade Ah YesDeÜ com deaults de maîtres com de Ruiz com de razão com de algodín com de alta E itu J' aquell gegen algunsая com mais com menos com 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 em This is the bandir Eu estou atše Juste a chance Então esta a chance Isso não é porque eu não vou usar E depois eu vou passar para o meu置co Então está aqui Está aqui Não vou tirar todos os bactos Você não vai falar se chama É como ele tem que você escolhe Hummm Garçom Ai 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 Eu esperED! Eu esperED! Eu esta a Ministra do que tenha sido descovido Eu tento prestar com problema Eu quero mostrar uma Gi почти Garçom... Garçom Mouton... Poco Bivac Ah! Newton Poco Bivac E Garçom Mouton... Garçom Mouton ganye... Mi 3 CP! Que para ele? Ok! Então diz Poco Bivac Mi 3 conseillers! Andam mi Conseil Présidentiel Que para Garçom Mouton Marendi Botanil Gerson! Foil! Garçom Mouton ganye 3 mi Conseil Marendi Botanil Gerson Mi 1 Ih, o pastor, você me conta pra melhorar? Como você disse? Um danito.. Um danito, um danito Não! 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 Al Vão ver a minha morte para me tornar a empurrida Ok, eu posso ver Porque ela está fechando o vasônia Ok Já estou me ver Vocês estão aqui Diga-me como tuas assim Muita você não tem um problema Ok Minisa vai te fazer Mira você não tem uma preocupação Vão você não tem um problema Você não tem uma mulher contrária Cora do Você vai comer da Domenique Meu amigo, não é muito bom para ae Ou é muito grande Seu que não consegue uma complota para você Vou ter uma distância Nossa,u que está muito barro Você está barro Mas é muito importante Sim, é muito importante Olha você, olha você Olha você Olha você, olha você Eu compro com ae Eu estou com ae Que é isso Quem vai para para mim Eu estou capaz Olha você Então... Não há problema. Ok. Então, se eu falar com a Domenica do Bihê, você falou com ela. Tem que falar com a Domenica do Bihô, porque ele não vai fazer isso. Mas não vai dizer o Bihô. Não vai dizer o Bihô. Mas não vai dizer o Bihô. Mas não vai dizer o Bihô. Como você quer o Bihô? Como você quer? Acabou! Falou! Tijão! Falou, falou, falou! E aí então até antes. Vamos começar. Você vai falar com você. Vamos falar com você. Vamos falar com você. votes no futebol com você. Ok, Tijon. Vamos falar com ele com Tijon. Não, não, Tijon. Ok, Tijon. Agora obrigado sobre isso, obrigado Tijan Eu assiguro quando vou falar aqui Obrigado Mas maman eu estou aqui Verdunha nos amigos O que vai aqui, quando vai, a gente vai fazer um coisa que vai fazer Quando a gente vai fazer um coisa que vai fazer Vamos fazer tudo Teste, tenho que fazer Vamos lá Vou falar Tijan Eu mesmo Ou quando vai sair, ou vai vier Ou vou dar aFuGATEMITIL Dor? Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá? A competição, a competição me vai. Ok, papá. E aí, garçom está no tempo... Eu não vou para. Garçom está no tempo de votação você vai fazer para fazer. Ou você vai fazer garçom está no tempo. Você vai fazer para fazer? Se fazer o que faz fazer, garçom está no tempo. Car já já! E aí, garçom está no tempo! Quem tem o mundo que vai ficar lá? É! Quem tem o mundo que vai ficar lá, garçom está no tempo! pra ficar aqui eu ouviu